Música Eu quero viver em um rock and roll town Eu quero viver em um rock and roll town Eu quero viver em um rock and roll town Eu não quero ficar com a rock and roll town Eu quero viver em um rock and roll town Eu quero viver em um rock and roll town Oi! Estamos a Jetser em Dänemark Estou esperando para o ferry de volta para ir para a Alemanha. Nós temos agora dois dias de off, e nós passamos dois dias em Berlim. Com alguns amigos e alguns locais. E estamos muito satisfeitos com esse tour em Escandinavia. Foi incrível. Alborg, Gothenburg, Oslo, Stockholm e Man. Nós tivemos cinco grandes shows. Nós tivemos muitos amigos de novo. E nós conhecemos muitos amigos de novo. Estamos muito surpreendidos por hoje. A reação de todos os dias. Todos os concertos, muita energia, muita paixão. De todas as pessoas. E foi, para nós, muito, muito bom. Muito obrigado a todos vocês. 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 E agradeço a todos eles. A todos eles, eles compartilharam a música. Temos tarde. Tchau, tchau, tchau. E vejamos mais tarde. Tchau, tchau. E aí, depois o próximo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I wanna live in a rock'n'roll town I wanna live with you I wanna live together with you I wanna live together with you I wanna live with you I wanna live Day of time in Berlin Yeah Really lovely town Spend here I wanna live together with you I wanna live together with you Good morning from Berlin Bom dia, eu sou de Valter Tarte, Belém. Nós acabamos de tocar duas músicas aqui no local para lembrar o Mickey, um cara que trabalha aqui há um tempo e passou um pouco de trabalho há alguns dias atrás. E foi muito bom que os amigos organizaram um encontro aqui no Valter Tarte para beber um bebê lembrar o Mickey. E nós estamos muito orgulhosos de ter sido parte desse momento, desse pequeno concerto para o Mickey. Foi ótimo, uma grande emoção, e é tudo. Obrigado pelo Valter Tarte do Valter Tarte. Nós vamos voltar aqui no 30 de junho para o nosso concerto. Obrigado pelo Valter Tarte! Um evento que se inscreve no canal e estávamos no podcast. Localista, um evento que nunca se inscreva no canal para o nosso canal. A todas as notificações, você também pode gravar no canal de Kotex-Demoria. Quantos anos de La Lua? Aturação! Bem, oi, já estou sem ideia de Kotex Dynamo. Para as notificações que nos conhecemos, e é um podcast. é um podcast de Kotex Dynamo da primeira empresa para primeiro, é um podcast que nunca conhecem, no canal, E a sua cidade, respirando o nó é a água pela liberdade O nosso cuorre Loro não posso secaxar Porque é mais forte do ódio que o ódio Professora no nome de um falso ideal Eu quero um mundo de todos os coloridos Odio, o racismo e a intolerância Se ele ficará fora E sofrina forte o suono DELA RIVOLUZIONE Quelle note ribelli Que spazam com a força de uma canção Vento e tempesta Loro não posso fermar Il respiro retorna E com aria E a voglia de tornare Tutti a ballar Monkeys are coming Around all your beds Monkeys are coming And wake up to hell Monkeys are coming You'll never sleep free Monkeys are coming They let me out your dreams Monkeys are coming Here I see you know Monkeys are coming You better go Monkeys are coming This is the truth Monkeys are coming No mercy for you Stop on your way Rude and you Stop on your way And stop your scam Stop on your way Rude and you Stop on your way Be closer to the sky Before the night We're moving And even Verğimi Now the demons Ajam And after the night Gero I'm not Man Série They're To Klu D I'm Gero I'm 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Música Antifascista, alerta, alerta!